Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilha seus caminhos Do trabalho de tuas mãos as de viver Serás feliz, tudo irá bem Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de tua mesa Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Será assim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe de sião Cada dia de tua vida Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Felizes os que temem o Senhor E trilham seus caminhos E trilham seus caminhos E trilham seus caminhos